Aqui, por que que eu gosto de rosto? Tô de boa, cegadinha, não dá pra ver meu prato porque tá escuro. Ganhei arroz a grega, farofa com banana e um peito que eu não sei se é de frango ou de peru. Meu vinho, o off. Muitos lugares... Ai, a batata tá queimando!